A CIDADE NO BRASIL 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 A expressão agora foi muito bom. Foda. Foda, acho que não. Primeira recepção, cabelo que foi foda. Foda. Vira o braço aí, Raul, para dar uma filmada aqui no cabrão. Vira o braço. Vira o braço. Vira o braço. Virar a perna Isso Virar o contrário Não, merece Você não quer um céu mesmo, né? Não Tem que ser grande, né? Não, só em nome dela Só fechar o...